Eu costumo dizer, caminha para o mundo que o mundo caminha para você, quando nós nos embarcamos para essa aventura o coração batia forte, essa seria a nossa primeira grande missão fora de casa, mas estávamos juntos e preparados, o Canadá foi mais um capítulo incrível na história, aprendemos muito estando lá. O que você ia falar, pode falar. Esse é o Rafa, ele é um cara muito especial na minha vida e ele foi uma peça fundamental nessa viagem para o Canadá e ele tem até um cachorro, esse é o Frank. A gente se conheceu na adolescência e a gente se encontrou em épocas diferentes, vivendo momentos diferentes nas nossas vidas. Obrigado Rafa, por tudo. Essa é a minha primeira corrida no frio, cara, agora eu super entendo quando quer, você fala que é ruim correr, os seus dedos, as pontinhas dos dedos, para onde funcionar. Eu ainda não tenho equipamento suficiente para conseguir correr, na verdade eu não tenho roupa que me faça correr bem no frio. Aqui você respira, o ar entra gelado, mas que tem esse sol aqui, ainda não é o suficiente para poder te aquecer. Quando nós chegamos em Nova Escócia, a gente ainda não tinha uma casa para poder ficar. A gente foi hospedado pelo Dave e pela Rina, até que a gente encontrasse o nosso lar.